Olá pessoal, esta é a segunda videoaula de CapCut para PC aqui no nosso canal e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como cortar o vídeo de forma bem simples e de forma bem rápida então para isso eu vou primeiro importar o meu vídeo eu vou selecionar esse vídeo aqui TRC517 agora eu vou clicar aqui em adicionar a faixa a linha do tempo pronto, meu vídeo já está aqui na linha do tempo e agora se eu quiser cortar um pedaço do vídeo eu vou aqui arrastando a agulha aqui e selecionar o local que eu quero cortar por exemplo, vamos supor que eu queira cortar aqui no início aqui do botão inscreva-se desse vídeo que assim mais ou menos então aqui eu vou clicar em dividir clico aqui no lado esquerdo e aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em excluir pronto, já excluiu a parte inicial do vídeo se eu quiser excluir a parte final do vídeo é a mesma coisa clico aqui sobre o vídeo vou clicar em dividir vou clicar agora em cima da parte que eu quero excluir posso tanto clicar aqui nesse botãozinho excluir como com o botão direito do mouse clicar em excluir ficou só a parte central se eu quiser, pessoal, excluir uma parte central do vídeo basta eu arrastar essa linha vertical aqui certo? selecionar o local vou clicar sobre o vídeo vou clicar em dividir agora afasta um pouquinho mais para a direita por exemplo, caso eu queira excluir um pedaço do vídeo ainda para o lado direito vou clicar em dividir observe que na parte central tem uma parte de destaque eu posso clicar aqui no ícone de excluir ou eu posso com o botão direito do mouse clicar em excluir e vou excluir a parte que está no centro do vídeo que eu cortei anteriormente note que automaticamente ao cortar os dois vídeos se unem automaticamente o vídeo da parte esquerda e o vídeo da parte direita ok? valeu pessoal nesta videoaula era só isso teremos outras videoaulas para vocês de CapCut para o PC aguardem